E aqui é a casa de Dona Geralda, que é o Reinaldo, que é meu sogro e minha sogra. Dona Geralda, se for, está com Deus. E aqui é a casa. Hoje está tudo coberto de mato. Mas é, cor da vida, um dia que a gente todos vai. Que era tudo limpo. Tudo limpo. Hoje só tem solidão, sem tristeza. Aqui, a gente almoçou muito aqui, jantava. Era alegria. Era muita gente. Era oito filhos. Com eles dois dez. Dez pessoas. É isso mesmo. Hoje é... Só ver tristeza. Quando os donos... Os donos... Não existem mais. Quer dizer... O peão existe, ainda está vivo. Moram com a gente. Só da Ana Geralda que se foi. Que era tudo limpo. Coberto de mato. A extra laranjeira que ela plantou. Pézinho de acerola. Ali tem um pé de pitomba, um pé de mangueira. Pézinho de mangueira aqui. É isso mesmo. É como diz aquela musa. Onde morou felicidade. Aqui morou felicidade, né? E só resta tristeza. Solidão. Pois está bom, amigo. Fique com Deus. Jesus abençoe cada um de vocês. Obrigado. Que é Luizum Matuto, na cidade grande. Aqui. E Juazeiro aqui. Me sentei muito aqui lá. Na raiz de Juazeiro. É a cor da vida. Pois fico.